Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma triste notícia no futebol brasileiro. Infelizmente morreu após um acidente de carro em Minas Gerais. O jogador Uiris, que atuou no time Sub-23 do Fluminense até o ano passado. De acordo com informações, ele foi vítima de um acidente de carro na BR-267, na altura de Lima Duarte, município mineiro. A causa do acidente não foi informado para a imprensa. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal. Márcio Novaes